Humanoid Hand V11 Há 7 anos, a equipe polonesa de engenheiros da Automaton Robotics vem tentando dar vida a uma ideia ambiciosa, criar o robô humanoide mais realista do planeta. Na etapa atual, suas mãos já estão parcialmente prontas e funcionam de maneira muito semelhante às mãos de uma pessoa. Um sistema hidráulico especial composto de tubos herméticos é responsável pelo funcionamento dos músculos artificiais. Uma circulação controlada de fluido dentro deles faz com que a mão se contraia e relaxe, forçando-a a se mover. Alguns meses atrás, os criadores mostraram que, apesar de seu baixo peso de cerca de 1 kg, o braço robótico já é capaz de levantar cargas de 7 kg. No entanto, os engenheiros ainda têm muito trabalho a fazer, incluindo adicionar músculos e remover a limitação de movimento do pulso e dos dedos. ETH Aegis Rider Os motociclistas estão entre os condutores mais vulneráveis da estrada e correm maior risco quando fazem curvas fechadas. A solução para este problema foi desenvolvida pela empresa suíça Aegis Rider AG, cujos especialistas já têm em mãos um protótipo totalmente funcional. Este sistema de segurança é composto por um conjunto de sensores, uma câmera, um navegador GPS, um módulo de medição e um computador inteligente. Ele analisa a situação na estrada e, em seguida, sugere ao piloto como contornar a curva com mais segurança. Para o motociclista, parece realidade aumentada. Diretamente na estrada, diante de seus olhos, o sistema projeta a melhor rota a seguir. Além disso, caso algum limite seja ultrapassado, aconselha quanto à velocidade e à inclinação da moto precisam ser alteradas. The Space Os especialistas da empresa sueca Iohaus conseguiram repensar o conceito de um imóvel residencial moderno autônomo. Foi assim que nasceu o projeto The Space, uma habitação que confere ao seu proprietário um elevado nível de conforto, mas que se destaca por sua mobilidade. Os desenvolvedores se propõem a transportar a estrutura toda de um lugar para o outro como um trailer, de forma rápida, fácil e sem esforço. Esta casa pode ser colocada literalmente em qualquer lugar, mesmo longe da civilização, já que os desenvolvedores instalaram em seu interior todos os sistemas de comunicação necessários. The Space tem eletricidade, aquecimento, água encanada com esgoto e Wi-Fi autônomos. A habitação é feita de materiais de alta qualidade, ecológicos e é considerada verde. Housebots HB1 Qualquer trabalho nas alturas envolve riscos para as pessoas, mas no futuro isso não será mais um problema. Isso porque robôs capazes de escalar paredes já estão sendo desenvolvidos. Um bom exemplo disso é o HB1, da empresa britânica Housebots. Trata-se de um dispositivo plano de tração nas quatro rodas, com tecnologia de propulsão exclusiva e patenteada. A escalada em superfícies verticais é auxiliada por correntes de ar, que criam 42 kg de força descendente. Isso é o suficiente para suportar o próprio robô e mais 6 kg de carga. O HB1 é capaz de se mover mesmo em superfícies irregulares, superar pequenos obstáculos, como cabos e parafusos. A expectativa dos desenvolvedores é que no futuro o robô seja utilizado para pinturas e inspeção visual de edifícios e infraestrutura. Projeto Ciclone O autor dos três veículos dos quais falaremos agora é o Instituto de Termofísica da Academia de Ciências da Rússia. Seus especialistas utilizaram propulsão cíclica para criar um transporte fundamentalmente novo e inovador. O primeiro inventado foi Cyclolette, uma aeronave compacta, muito mais silenciosa do que os helicópteros e quadricópteros modernos. O motor cíclico torna possível alterar a direção do vetor de empuxo em 360 graus. Isso, por sua vez, dá ao veículo manobrabilidade e permite decolagem e pouso mesmo em superfícies inclinadas. Cyclocar e Cyclodrone também foram revelados no primeiro semestre de 2021. O primeiro é um automóvel de seis lugares com um sistema de propulsão híbrido. De acordo com os planos, ele voará a velocidade de até 250 km por hora e percorrerá 500 km com a única carga. Já o Cyclodrone é uma aeronave com carga útil estimada em 600 kg. Seu voo inaugural está agendado para 2022. Michelin Wissamow O próximo desenvolvimento visa resolver parcialmente os problemas ambientais que a humanidade tem enfrentado nos últimos anos. O Wissamow, da Michelin, é um sistema automatizado de velas infláveis telescópicas. Ele pode ser instalado tanto em um barco novo em construção quanto em um antigo já em serviço. As enormes velas impulsionam o barco usando energia eólica, uma fonte de energia totalmente gratuita e inesgotável. Como resultado, a embarcação consome menos combustível e deixa para trás menos emissões prejudiciais. Outra grande vantagem é que, graças ao seu design especial, o Wissamow é ideal para embarcações de grandes dimensões e prejudiciais ao meio ambiente, ou seja, supercargueiros, granelheiros e petroleiros. Cal Os especialistas da startup norte-americana Caltech desenvolveram uma tecnologia que dá uma nova perspectiva aos treinos de boxe. Ele transforma um processo exaustivo em um jogo divertido, aumentando a eficiência e o desempenho. Tudo sem ter que sair de casa. O sistema consiste em um game jogado com tela, controles e um console especial que é usado no corpo. A dinâmica cria a sensação de que você está participando de uma batalha real. Ao mesmo tempo, o console oferece resistência, obrigando o usuário a se esforçar mais. Outra vantagem é que, durante o treinamento, o sistema monitora indicadores como velocidade, precisão e frequência. Isso permite que você analise seus treinos e acompanhe melhor seu progresso. Cal está à venda a partir de US$ 250. Rungo Duali Constatou-se que mudanças relativamente pequenas no design de uma bicicleta podem aumentar significativamente o conforto e a segurança de pilotá-la. Foi por isso que Rungo Duali recebeu de seus desenvolvedores norte-americanos uma roda dianteira adicional. Sua presença teve um efeito positivo sobre a estabilidade da bike, tornando as quedas muito mais difíceis. Além disso, os desenvolvedores aumentaram a distância entre os eixos, o que aumentou a capacidade cross-country. Comparada à concorrência, Rungo Duali é capaz de subir em costas duas vezes mais íngremes e lida facilmente com lama ou neve, sem nenhum esforço. Macrobat O conceito de um incrível veículo voador que imita a aparência de um pássaro foi apresentado em 2021 pela startup sul-africana Fractio. Com a sua ajuda, num futuro próximo, os especialistas pretendem resolver os graves problemas do setor de transportes que a África enfrenta atualmente. Macrobat opera com um sistema de propulsão elétrica 100% ecológico e é capaz de decolar e pousar na vertical. Ainda é muito cedo para falar sobre as características técnicas exatas até que um voo de teste seja planejado. No entanto, de acordo com os planos, Macrobat terá autonomia de 150 km e atingirá velocidades de até 180 km por hora. Zephyr S Em 2018, este veículo aéreo não tripulado conseguiu estabelecer o recorde de tempo de voo contínuo mais longo. No total, ele ficou no ar por 25 dias, 23 horas e 57 minutos. Isso foi possível graças ao seu design exclusivo. Em primeiro lugar, toda a superfície superior do veículo é recoberta por painéis solares que geram energia para o funcionamento dos sistemas. Em segundo lugar, Zephyr S voa na estratosfera, a 21 km acima do solo. Isso o torna independente das condições meteorológicas. O modelo tem 25 metros de envergadura e pesa 75 kg. Além disso, o Zephyr S é capaz de transportar 5 vezes o seu próprio peso. É ideal para reconhecimento de vigilância e também pode fornecer uma alternativa econômica aos satélites de comunicação. Vários desses aviões já foram encomendados pelo Reino Unido para as necessidades de seu exército. Aquan One Perante você está o primeiro iate pessoal 100% renovável. Este veículo tem um sistema de propulsão misto, Enquanto uma parte da energia é gerada por painéis solares instalados no teto, a outra parte é gerada por células de combustível de hidrogênio. Além disso, não há necessidade de reabastecê-lo. O hidrogênio verde é gerado diretamente a bordo, através da eletrólise da energia solar e da água salgada. Isso faz com que Aquan One, a princípio, não tenha limite de alcance e possa permanecer no mar por tempo indeterminado. E para que seus passageiros definitivamente não quisessem retornar para a terra, o interior do Aquan One foi criado ao nível de um hotel caro. Pininfarina Teorema A seguir temos um carro conceito totalmente autônomo. Seus desenvolvedores ficaram tão confiantes na capacidade de seu automóvel em se mover sozinho que até removeram completamente o volante. Em vez disso, foram instalados joysticks compactos nas laterais, que só são usados em caso de necessidade. O espaço na cabine foi aproveitado para a instalação de assentos adicionais, que podem ser transformados em espreguiçadeiras. No interior, não há telas digitais. Em vez disso, foram instalados Head-Up Displays com tecnologia de realidade aumentada. Além disso, esse veículo do estúdio italiano Pininfarina é inteiramente elétrico e tem todas as chances de se tornar o transporte ideal do futuro para viagens. Ei, pare de ser preguiçoso. É hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis. Fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender. Inscreva-se, você não vai se arrepender.